Olá! Konnichiwa! Está começando mais uma live Mulheres Investidoras no Japão. Cozinha inteligente, sobra mais dinheiro pra gente. E hoje eu vou trazer uma receita aqui pra vocês de café da manhã estilo japonês, gente. É, estilo japonês. O café da manhã aqui do Japão é bem diferente de outros países aí que a gente conhece, tá? No Brasil, por exemplo, o café da manhã é o mais comum, é um pãozinho francês ali, bem quentinho, um café com leite, né? Ou então um bolo, uma bolacha. Aqui no Japão não. Aqui no Japão a refeição, o café da manhã é considerado como se fosse mesmo uma refeição, né? Então é preparado o arroz, é preparado a sopa, é preparado também um prato principal, né? Que no caso aqui eu vou estar preparando o salmão hoje, né? Então fala pra mim aí, antes de mais nada, fala pra mim como que é o café da manhã onde você mora, tá? E aqui eu quero apresentar pra vocês aqui nos nossos bastidores, Marcelo Sávio aqui com a gente. Aí pessoal, sejam muito bem-vindos à live aqui da Cozinha Inteligente, da Sibeli Viviane. Estamos aí juntos pra apreciar aí essa culinária aí, esse café da manhã estilo japonês. E eu tenho a minha opinião em relação aos cafés da manhã? Então diga a sua opinião. Não, depois, no finalzinho, eu vou falar sobre a minha opinião em relação aos dois estilos de café da manhã. Então tá bom. Do Brasil e do Japão. E do Japão. Beleza? Quer dizer, eu vou falar do café da manhã do estilo Minas Gerais, tá bom? Aí sim. É, porque o Brasil é bem diversificado aí. Então vamos lá. É isso aí, então vamos lá. E eu peço que você deixe aqui o seu comentário. Não esqueça de comentar e também de compartilhar essa live, tá gente? Semana passada nós fizemos uma live super bacana nos... Levanta um pouquinho a câmera, por favor. Isso, obrigada. Desculpa. Nós fizemos uma live super bacana no supermercado pra mostrar pra vocês como que é o supermercado aqui no Japão. E foi bem bacana. Vocês participaram bastante da live e eu gostei muito. Mas houve poucos compartilhamentos. Então eu peço, então, que na live de hoje compartilhe aí. O Marcelo também vai deixar aqui nos comentários e depois aqui pra vocês compartilharem, tá? Então enquanto o Marcelo lê os comentários eu vou me preparar aqui então pra nossa receita. Beleza, olha só. A Sandra Paron tá dando bom dia aqui. E a Sandra Bonato. São duas Sandras dando boa noite aqui pra nós. E a Sandra Bonato acrescenta aqui. Estava te esperando. Ai, que legal. Tereza Taqueda dando bom dia aqui pra gente. Bom dia. A Amélia Rara, bom dia também. O pessoal do Brasil, né? Ai, que legal. A Vera Campos também dando bom dia. Oi, Vera. Bom dia. E a Júlia Quinones. Eu acredito que seja assim mesmo a pronúncia, tá? Desculpa aí, Júlia, se eu estiver pronunciando errado. Mas tá dando aqui bom dia, entrando pela primeira vez. Ela não toma café da manhã, ela faz jejum intermitente. Ah, isso daí é muito legal, né? Jejum intermitente realmente é muito bom. Viviane Okumura dando bom dia. Só achará, né? Bom dia. Porque a Sibeli é Viviane também. Sibeli Viviane. Isso, meu nome é Sibeli Viviane. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Exato. E Luísa Fernando Tanaka dando bom dia aqui também. Olá, bem-vindos todos vocês. Pode falar, Marcelo. Lucília Murakami tá aqui. Jesus, que saudades do Japão. E a Sandra Paron, que já foi a primeira da bom dia lá, né? Ela falou, hoje eu fiz pão. Olha aí, gente. Um pão bem quentinho, fresquinho, né? Caseiro. Hum, a casa fica um cheiro maravilhoso. Exato. Muito bom, né? Então, gente, deixa eu já adiantar aqui então a nossa receita, tá? Eu já vou falar pra vocês o que consiste, então, um café da manhã, tá? Aqui do Japão. É um arroz, que não pode faltar. O arroz, né, Marcelo? Isso, já liga aí a chapa aí, que eu esqueci de ligar. Já é o arroz. É um caso aqui, né? A gente pode dizer um prato principal, né? Que é ou, no caso, é uma proteína, tá? Então pode ser peixe, pode ser também ovos. Ou então, geralmente, ou é peixe ou é ovos, né, Marcelo? Mas, se quiser fazer um belo bife, também pode, né? Mas aqui no Japão, geralmente... Pô, um belo bife seria bom, hein? Seria bom, né? Café da manhã com um belo bife. Café da manhã com um belo bife. Você sabe que uma vez eu tava vendo um programa japonês, tem um senhor que ele participa, participava, né? Sim. Ele já tinha 80 anos de idade e participava desses cruzeiros aí. Cruzeiros que ligam as cidades aí, algumas cidades. Yokohama, por exemplo, Yokohama até Fukuoka, até, né, essas províncias, entre as províncias. E ele não aparentava ter 80 anos. Ele cantava música, músicas antigas, assim, que o pessoal da idade, terceira idade, gostava e curtia. Era o público desses cruzeiros aí. Sim. Aí o pessoal foi saber qual que era o segredo dele, né? O segredo dele, a juventude dele e tal. Aí ele foi, compartilhou com o segredo dele, ele comia um bife todo dia de manhã. Aquele bifão, dois dedos de bife, assim, porque é bife de dois dedos de espessura, e ele comia esse bife aí e dizia ele que era isso que mantinha. Ele aí, com 80 anos de... Isso, em pleno vigor aí, como se fosse um rapaz da minha idade. Sim, né? Gente, olha aqui. Então, vamos preparar aqui, ó. As minhas fatias aqui de salmão já estão já preparadinhas, limpinhas. Então, já, pra adiantar, eu vou deixar aqui a minha chapa elétrica. Coloquei aqui um papel manteiga, né? Porque facilita você não sujar toda vez a sua chapa, já deixa dessa maneira. Isso. Então, nós vamos fazer aqui dois... Nós vamos fazer aqui dois... Pedaços. Pedaços, tá? Aqui nós vamos fazer duas fatias. Isso. Bonitas, assim. E é só colocar desse jeito mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou jogar só um pouquinho de azeite, mas, na verdade, se quiser só deixar assim. Não coloca tempero, não coloca nada. O azeite é seu ou é do Japão? Não é do Japão. É meu. É seu toque aí no final das contas, né? Beleza. Exatamente. Já estamos com mais de 90 pessoas aqui nos acompanhando. Que legal, gente. Vamos bater 100 daqui a pouco. E posso continuar dando um bom dia, pessoal, que comentou aqui? Pode continuar. Ó, Renilda Ribeiro tá aqui com a gente dando um bom dia. Olá, Renilda. Mara Rosa, bom dia, gente. Eu tenho um amigo que mora em Izumo. Mora aqui no Japão, em Izumo. Olha aí, um abraço aí pra amiga de quem? Ele não colocou o nome. A Mara Rosa. Ela falou que tem um amigo. Um amigo da Mara Rosa. É a Isa. Exato. É, marca aí. Isa Keiko Hirai Akamini. Falou que tá dando um bom dia aqui. Diz que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Paulo Maquino sempre com a gente aqui dando oh-hayô aqui. Verdade, oh-hayô. E a Viviane Okumura falando saudades do Japão. Então, Paulo Maquino hoje é feriado no Brasil. Sabia que hoje é feriado no Brasil? O que feriado? Dia 21. Dia 21. 21 é Tiradentes. Tiradentes. Dia 19 foi o dia do índio. Do índio. E dia do exército também, se não me engano. Peraí, peraí. O dia do exército? Não, o dia do exército é 18. Sei lá agora que dia. É tanto dia aí. Essa semana eu vi alguns posts referentes ao dia do exército. Dia 19 é dia do índio. Hoje, dia 21, é dia de Tiradentes. Amanhã, no caso, não é feriado, mas é a data do descobrimento do Brasil, né? 22 de abril de 1500. Gente, essa água aqui, eu vou estar utilizando ela para fazer o misoshiro, que é a sopa de miso, tá? Então, eu tô achando essa panela pequena, não, sabe? Tá bom, né? É só para duas pessoas, né? Só para duas pessoas, tá ótimo. E lembrando que é a senhora que encomendou essa panela. Então, gente, ó, eu vou estar fazendo o wakame. Como eu mostrei para vocês antes, né? Numa live antes, ele é sequinho assim. Então, a gente precisa... Tá ruim para ver. Tira, tira, tira uma... Tira um pouquinho aí e mostra aí. Também não, ele é bem sequinho, ó. O wakame é... Ó, algas. Isso, para o pessoal saber. O wakame é algas. Então, eu só vou colocar um pouquinho aqui. Seca, no caso. Sibeli Maria Lopes está aqui com a gente. Olá, Maria Lopes. Lúcia Watanabe Yoshida dando bom dia aqui. Bom dia. Rosana Maria Takahashi dando bom dia também. Bom dia também, Rosana. Isso. Aqui, gente, eu vou deixar aqui com a água agora para hidratar. Deixar separadinho aqui. Eu vou estar utilizando... Vou fazer também aqui, tá? Esse daqui é um daicon seco. Daicon. Daicon. Daicon em português é rabanete? Não. Nabo, né? É nabo. Daicon. É mesmo. Daicon é nabo. Aqui, gente, aí vem desse jeitinho mesmo, né? Já batemos 106 aqui agora. 106, olha isso. Isso. Aí você também vai fazer o mesmo procedimento, vai hidratar esse produto. Exatamente. Mostra aqui, mostra aqui de novo aqui para o pessoal o produto. Esse produto aqui daicon seco, daicon no caso é nabo, né? Nabo seco aí. Vamos começar a água aqui. Ok. E a Sibeli já deixou aqui o wakame, que é a alga, né? A alga. A alga. A alga que estava seca também, deixando hidratando aqui. Ela já está inchando. Eu vou deixar separado. Cuidado que esse aqui está, mas... Isso, esse aqui está. Tá. Olha, gente, olha aqui. Eu vou usar a minha conta aqui e lembrei. Olha que sensacional, Marcelo, isso aqui que eu comprei. Sim. Deixa eu enxugar a bitinha aqui e coloquei. Aqui, olha, gente. É uma coisinha tão simples, está vendo? Uma vasilhinha. Também mostra aí, pessoal. É só uma vasilhinha. Mas tem uma paradinha aí, né? Aí, a gente coloca aqui e faz assim, ó. Ai, bonitinho. Aí. Sensacional, né? Deixa eu ver aqui o nosso beijo. Já está fazendo um barulhinho bom. Japão da China. Tem um bom. Ô, Sibeli, a Rosana Maria está carrastando um bom dia aqui. O José Gomes Júnior Júnior está dando bom dia e ele fala, sabe de onde? João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, olha aí. Paraíba. Paraíba. Nós estávamos com a gente que mora no Paraná. É, não. Moranão. Eu tenho parente do parente que mora na... Parente do parente. Morando na Paraíba. Morando no interior ainda por cima. Mário Nakamura, bom dia. Praia Grande, Baixada Santista. Abraço a todos. Abraço. É grande. Olha lá. Você está virando aqui, pessoal. Eu vou virar. Está virando aqui o salmão. É até bom o papel, porque aí você pode fazer assim, ó. Aí aqui você já vira. Boas. Olha aí. Show de bola. Vamos deixar ele aqui agora. Mais um pouquinho. O negócio está top aqui. Não precisa... Não fica mexendo muito no peixe, tá? É só mesmo dourar de um lado, doura do outro. Isso. Agora aqui a nossa água. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar o temperinho, então, da nossa sopa. Esse daqui, gente, é um temperinho de peixe. Chama hondashi, tá? Vamos lá. Uma. Vamos lá. É, está bom. Isso. Então, agora aqui, deixa eu pegar uma colher. Ó, a Júlia Quinones, que falou que faz jejum intermitente, ela fala direto de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Eu acho que é conhecida aqui como, ela coloca vírgula, Ilha do Amor. Você sabe que São Luís do Maranhão... É, Júlia, me corrija se eu estiver errada aí, cara. Quando me enganei o fogo. Duas coisas de São Luís do Maranhão. Uma que foi fundada pelos franceses. Sabia? Pelos franceses? São franceses. Olha que legal. E a outra que, quem nasce lá, sabe o que que fala? Quem nasce lá? O que que fala? Ludovicense. Ludovicense. É o gentílico, é o gentílico de quem nasce em São Luís do Maranhão. Júlio Sussumo está aqui com a gente dando boa noite. Olá, Júlio Sussumo, boa noite. Dojotopan sensei César está dando bom dia aqui também. Gente, olha aqui, eu vou estar utilizando esse missó aqui que é um pouquinho mais escuro. Isso, missó. Que tem o clarinho e tem esse aqui que é mais escuro, tá? Então aqui, ó, você pega aqui, você vai colocar aqui. Lembra quando a gente fez o carê? Isso. Que a gente fez assim? Então. É, o carê. No caso agora aí é uma pasta de missô. Isso, é uma pasta de missô, que é um missô, você sabe, é feito de soja, né? Sim, e não vai ficar grosso o caldo igual do carê, vai ficar ralinho, nem magoado, mas vai ficar com gosto. Vai ficar ralinho, porque é o sabor, né? Opa. Calma aí, peixinho. Margarete Mendes dando bom dia aqui. Bom dia. Isso. A Vera Campos está falando aqui, nossa, meu café da manhã, café com leite, pão, requeijão ou frios e uma fruta. Delícia. É, no final eu vou dar a minha opinião em relação aí a ambos os cafés da manhã. Ambos os cafés da manhã, Marcelo? Do Japão, café da manhã. Quer dizer, café da manhã do Japão, não porque café da manhã é do estilo de como o japonês toma, né? Então, porque café da manhã tradicional dos japoneses é esse, né? Mas não que... Que todo mundo também... Não que todo japonês é assim, né? Se o sujeito vai pra uma cafeteira e tomar o café da manhã num café, de repente é diferente a forma como ele vai. Exato, aí é diferente, né? Exato. Gente, esse missô aqui, como eu falei pra vocês, essa pasta aqui, né? Ele é um pouquinho mais forte. Tem um que é mais clarinho, né? E tem esse aqui que é o missô vermelho, né? Que ele é um pouquinho mais forte. Mas eu gosto dele justamente por isso. Por ele ter um sabor mais marcante. Isso, esse é melhor. Eu prefiro esse. Você também prefere, né? Prefiro esse, que ele tem um sabor mais forte. Isso. Agora tem que tomar cuidado também na preparação pra não ficar aquele meio amargo, né? Isso. Agora eu vou manter ele quente aqui. Desliga ali pra mim, sabe? Uma tomada, por favor. Isso. Obrigada. De nada. Olha só, Sibeli, nós temos aqui também a Cláudia Passeral Gasparotto, direto da Suíça, dando bom dia. Bom dia. A Josiane Letícia, boa noite. Sou de Barstos, São Paulo. Boa noite. E o Márcio Macari Zeferino. Ele tá aqui, ó. Não sabia desse canal. Show, amo cozinhar. É isso aí, ó. Então é aqui mesmo. Toda sexta-feira, tá, gente? Na página Mulheres Investidoras no Japão. E na quarta-feira aqui, né? E nas quartas-feiras aqui no Japão online. E em breve no YouTube também. Exatamente, gente. Vai ter um canal... Aliás, já tem o canal, tá? Só falta mais 3C de vídeo. Sobra mais dinheiro pra gente. Aí, olha... Pessoal já... Pessoal já pode até procurar, né? No YouTube. Pode. Qual que é o nome do canal no YouTube? Fala aqui direitinho. É a cozinha inteligente. Sobra mais dinheiro pra gente. O canal no YouTube, tá? Já se inscreve lá. Já ativa o sininho. Exatamente. Já ativa o sininho. Olha aqui. Eu coloquei aqui duas colheres, Marcelo, de miso, né? Então, já coloquei o rondache. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai experimentar... Sim. Pra ver se não ficou muito... Se ficou fraco, tá? Então, pessoal... Show de bola. Vai queimar a boca, né? É. Cuidado. Opa. Aí. Tá ótimo? Tá bom. Então tá beleza. Experimentou já. Sensacional. Aí, ó... Aí, agora a gente vai virar aqui o nosso peixe de novo. Que eu acho que dourou mais de um lado. Uh, bonito. Tá chique, hein? Não deixa passar muito pra gente. E você já desligou já o... Já desliguei. Tô deixando... Vou manter ele agora, tá? Pra não ficar muito seco também. Cuidado, tá bom? Pra não assar muito. Então, aqui já tá prontinho. Aqui já tá o nosso... Missou. Nosso missou. Show. Já, já aqui o nosso... O nosso vai contar. Vai ficar pronto também. Certo. Deixa ele mais um pouco. Ô, Sibeli, olha só. Tem a flor, lua cheia. Dando bom dia de Marialva, Paraná. Marialva... Marialva, Paraná. É a terra de um grande amigo meu. Que é de lá. É? É. E mora aqui no Japão. Olha aqui, Marialva. Eu vou ensinar pra vocês, gente, a fazer o estilo que a minha avó fazia pra gente quando a gente era criança, tá? Sim. Então, eu gostava bastante de comer na casa da minha avó. A avó japonesa, né, Marialva? Sim. A avó japonesa. Por quê? Porque na casa da avó japonesa o café da manhã era diferente. Desligou mesmo o fogo, né? Tá desligado. Desligou, né? Tá desligadíssimo. Então, tá bom. Então, eu gostava de comer o café da manhã na casa da minha avó japonesa, porque, no caso, né, a minha avó, por parte de pai, é brasileira e por parte de mãe, é japonesa. Então, eu gostava de dormir lá porque ela fazia café da manhã diferente. Ela acordava 5 horas da manhã e preparava o café da manhã estilo japonês, mesmo morando no Japão, mesmo morando no Brasil, pro meu avô. Então, eu gostava demais disso, sabe? Então, ela fazia desse jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui no Japão, na verdade, eu nunca vi fazendo dessa maneira, tá? Mas eu vou fazer pra recordar um pouquinho aí e também, né? Momento nostalgia. Momento nostalgia. Então, a gente vai fazer estilo aqui, tá? Um ovo... Um ovo blum, né? Sei lá. Não inventa. Um ovo cocheiro, tipo isso. Tem esse ovo? É um ovo. A gente tá borbulhando aqui, tá? A gente vai pegar um ovo. Esse ovo aqui tá fresquinho que eu comprei hoje, mas mesmo assim, vamos fazer o teste, né? O ovo do Japão, dificilmente você vai encontrar um ovo com problema aí, pessoal. Mas a Cybele gosta de fazer isso aí. Mas a tradição era quebrar o ovo de uma vez aí, né? Exato. Então, ó, deixa ferver. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Jogar devagar, tá? É lógico que vai subir um pouco mais, porque por causa da clara, né? Que vai subir um pouco. Então, mas se você jogar aí direto, ele vai ficar daquele formato. Então, aí ele vai ficar assim mesmo. Então, aumenta um pouquinho o fogo agora, que eu vou jogar o outro nesse cantinho aqui, tá? Beleza. Então, jogou ele aqui. Agora deixa. Não mexe. Opa. Não precisa mexer muito agora. Deixa dessa maneira que ele vai cozinhar. Tá bom? Beleza. A Sandra Parão tá falando de Tiradentes, confirmando aqui, que hoje é feriado no Brasil, dia de Tiradentes, né? Olha aí, Tiradentes. Exatamente. Aí sim, Marcelo, tá vendo? Tiradentes. Isso. Pera aí. Agora, gente, vamos deixar aqui. Enquanto isso, eu já vou preparar, então, Marcelo, o nosso prato. Certo. Enquanto isso aqui, dá um feliz aniversário aqui para o Márcio Macares referindo, que não sabia desse canal e encontrou agora, e disse que ama cozinhar, porque ele tá aqui. Hoje é o meu aniversário. Olha aí, gente, todo mundo aí nos comentários dando feliz aniversário. Para quem, Marcelo? Para o Márcio Macares Eferino, que tá aqui com a gente. Olha aí, feliz aniversário pra você, Márcio. A Júlia Quinone está colocando aqui, ó. Adorei sua cozinha, muito bom gosto. Obrigada. A Marli Casama tá aqui com a gente, dando boa noite. Olá, gente. A Ana Ribeiro, bom dia. Bom dia. Gente, eu só vou fazer assim, uma caminha aqui, né? Sim. De repolho. Mostra aí, caminha de repolho. Aí, ó, caminha de repolho. Aí, a gente vai colocar já o nosso... Melhor manter quente. Ó, pegou o fogo, tá? Peraí. Isso. Ih, será que deu... Peraí. Tem problema, não? É, não. Acabou de fato. Tem que transferir pra lá, então. Eu vou transferir pra lá. Peraí. Traz o rugãozinho aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Cadê a outra? Mô, Sibélia, eu tinha visto a outra aqui mesmo. Tá. Então, eu peço enquanto mesmo. Isso. Então, gente, eu já vou terminar de fazer ele aqui, tá? Isso aí. Cuidado, tá? Sabe que tá quente. Tá. Pega só do lado. Isso. Obrigada. Até melhor que liberou aqui da gente. Né? Aí, eu já vou dar uma organizada aqui, pra gente já terminar de preparar os nossos Estamos com quase 150 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Olha aí. E a Vera Campos declarando aqui, ó. Vou fazer esse café da manhã do Japão pra minha filha. Ah, faz sim. Ela vai amar. E a Sandra Paron é de São Vicente, Baixada Santista. Teve também outra pessoa aqui de Praia Grande, se não me engano. Praia Grande. Baixada Santista também. Gente, compartilha aí o pessoal da Suíça, o pessoal aí do Maranhão, o pessoal aí que tá de vários lugares do Brasil. Vamos compartilhar no grupo da cidade de vocês aí. Né, Marcelo? Exatamente. É importante. Gente, ó. Ai, que da hora. Ficou lindo. Ficou bom? Quer levantar aí pra mostrar pra galera? Aqui, ó. O ovo fica assim, ó. Tá vendo? Isso. Isso. Do jeito que sua avó fazia? Estilo que sua avó fazia. Estilo que a sua bachã fazia pra você? Exatamente. Agora eu já vou separar aqui o nosso tchauão de arroz. Ó, o Paulo Maquino tá dando uma dica aqui, ó. Ó, denquipoto pra vocês na hora de cozinhar ajuda muito. É isso aí, Paulo. Ajuda, eu tenho, tá? Isso. A Júlia Quinones tá perguntando papel manteiga. Sim, papel manteiga. Papel manteiga, exatamente. Porque olha aqui, olha. Não sujou nadinha a minha chapa. Mostra aqui, Marcelo. Aí, ó. Isso aqui é a vantagem. Aqui, ó. Tem uma chapa que depois... Não sujou nadinha. Pensou sujar toda essa chapa pra fazer duas satias de salmão? É, e depois é só passar uma água aí, né? Só pra... Exatamente. Isso, ó. Estamos com mais de 160 pessoas aqui. Ó, Maria do Carmo, amor. Adora as suas comidas. Bom dia. Obrigada, Maria do Carmo. Sabe de onde ela é? Bom dia. Não, que isso. Minas? Da onde a culinária mineira pegou uma boa parte da culinária mineira e é formada... Portugal? Portugal, Lisboa, Portugal. Portugal, aí. Ruti Oliveira tá aqui com a gente dando bom dia. Sete Barra, São Paulo, Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Ah, peraí. Agora a gente tem que preparar esse, né, Marcelo? Ó, o Márcio Macari... O Márcio Macari, ele é de Itajaí e Santa Catarina. Parabéns pelo canal, sucesso a todos. Itajaí e Santa Catarina é um dos lugares, umas cidades assim, que tá tendo um grande avanço aí imobiliário, sabia? Ah, é? É, tava lendo esses dias aí sobre isso. Olha aqui, Marcelo, eu já fiz aqui. Agora, ó, aqui tá aqui o nosso daicom, que é o nosso... Daicom hidratado, né? Como chama que você falou lá? Um nabo. Um nabo, exatamente. Exatamente, aqui. Aí, lembra que a gente fez semana retrasada o nosso tare, que eu falei que eu fiz bastante, que eu ia sempre estar utilizando? Se você não assistiu, não aprendeu a fazer, assiste a live. Ó, já tá prontinho. O que que eu vou fazer? Vou fazer só isso daqui. Ó. Vou colocar um pouquinho de azeite. O azeite é toque da Sibeli, tá, gente? Ó, gente, podia ter colocado o... O que é? O óleo de gomar, né? O óleo de gomar. O óleo de gomar. Gente, coloca o óleo de gomar, tá? Vai ficar melhor. Óleo de gergelim. Gergelim, exatamente. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Na verdade, tinha que ser óleo de gomar mesmo, porque eu vou colocar gomar. É, joga o óleo de gomar agora aí, eu acho que dá. Não tem mais. Aqui, o... Tá falando? A Júlia Quinones tá colocando isso mesmo, tá certíssimo. Lá o lance lá do São Luís ter sido fundado pelos franceses, São Luís do Maranhão. Sim, sim. E o gentírico de quem nasce lá é Ludovicense. Olha aí. É, tá vendo? Live que é cultura. Informação. Ó, gente, coloquei aqui o gomar. O Marcelo vai falar nem porquê. Ó, o Carlos Roberto Omezzo. Ele tá dando o raiô aqui. O raiô. Kiko, de Ubatuba. Ubatuba. Ubatuba, se não me engano, também é litoral paulista, tá? Ubatuba. Vamos assim. Olha aqui, Marcelo. Ó, já tá hidratada... Hidratada... Não. Hidratada. Hidratadazinho. Não, hidratadíssimo. Hidratadíssimo. Não, mas aí é hidratado. Tá hidratado, pessoal. Tá hidratado, pessoal. Tá hidratado e já tá já com o molho aí, com o tare. Aí, ó, você vai pegando assim... Só uma porção menor. E vai colocando aqui, ó. Aí, ó. Tá? Por quê? Pra não ficar esse caldinho aqui, tá vendo? Sim. Né? É, só ficar só levemente umedecido no molho. Exatamente. Não vai o caldo, né? Se quiser colocar também pode, mas eu acho que assim fica melhor. Você velha, a Cristina... Oi, Cristina. Cristina. Tá dando o raiô aqui e é Cris de Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais. A terra da Sibeli aqui. Sibeli é de Minas Gerais. Assim como eu também sou de Minas Gerais. Exatamente. Ali. Já está bom ali o nosso miso... O nosso miso shiro, nossa sopa, né? Aqui, ó. Já hidratou. Eu vou tirar a água agora. Hidratou. Água. Mostra aí. Mostra aí hidratado. Mostra aí. Olha aí a diferença. Levanta um filetinho aí. Pessoal, lembra que tava seco. Cadê o seco? Só pra gente fazer a comparação aí, ó. Olha aqui, ó. Um... Ó, tá hidratado. Alga marinha aí, pessoal. Vou pegar um filetinho aí, ó. Aí, ó. Alga marinha. Tava assim, né? Tava... Isso. Sequinho. Tava sequinho. Vou mostrar seco aqui como que é. Isso. Isso daqui, né? É pra levar pro espaço. Isso aí rende, viu, gente? Isso aí rende. Isso daqui. Ó, ó aqui, ó. Olha aqui que é aí. Olha aqui. Olha aqui, Sibeli. Pode falar. Ó o filetinho aqui. Pega um filetinho aí e mostra pro pessoal. Olha só. Esse negocinho aqui, hidratado. Pega um só. E é um, né? É. É, aí, ó. Vira um negócio desse tamanho. Um negócio desse tamanzinho aqui. Coisa japonesa, minha mãe. Não é? É verdade. Aqui, gente, olha. Minha sopa já está pronta. Opa. E agora eu vou colocar o akame, tá? Nossa, café da manhã aí. Então coloca depois, tá bom? Ó. Aqui já é hora da janta, mas esse café da manhã tá com... Um jeito de janta aqui pra mim, hein? Tá, não tá? Nó. Tá bonito. Vai virar café da manhã aqui agora. Ô, Sibeli. Olha só. O Paulo Maquino coloca aqui, ó. Hoje comi lamen de queijo cheddar. Tinha de curry, né? De carê. E teriyaki, mas fui no de queijo. Nossa. É lá no Brasil, né? Essa parada aí aqui no Japão. Nunca vi, não, hein? Não, não, o Paulo Maquino tá no Brasil. Ah, tá. O Paulo Maquino tá no Brasil. Nossa, gente. Rigaxiama Mayumi tá dando boa noite aqui pra nós. Boa noite. A Lilian Cote tá dando um bom dia aqui. Bom dia, Lilian. Aqui. A Viviane Okumura tá colocando. Meu café da manhã é crepioca e frutas. Delícia. Crepioca é aquele crepe de tapioca? É. Que você faz também? É. Aqui, gente, olha aqui, ó. Nosso ovo poché, olha que lindo que fica. Minha avó fazia desse jeito pra nós. Aqui, ó. Aí eu já vou pegar aqui e mostrar pra vocês, ó. Aí coloca assim. Aí, só aí já vai uma sopa com proteína e verdura, que é a alga. Fala que isso não é. A alga, a alga já é uma verdura plantada no mar. Gente, como eu falei pra vocês, tá? Aqui no Japão eu nunca vi japonês fazendo dessa maneira, mas como a minha avó fazia assim pra gente, minha mãe também fazia. Aí, ó. Como diz o chefe Jacance, velho. A cozinha, ela se reinventa, ela se renova. Não é uma coisa parada. Agora eu vou colocar o arroz. E, olha só. Esse chamão aqui é bem grande. Isso. Epa, cinco pessoas. Esse chamão aqui, no caso, é o pai da família. Esse aí é o arroz unidos venceremos, hein, pessoal? Não é o arroz agulhinha, não, hein? Não, esse daqui é o arroz japonês. Ó, é o arroz japonês. Depois você acostuma... Eu não sei os demais colegas aqui, pessoal que tá aqui no Japão. Batemos duzentas pessoas aqui, se bem. Olha aí, bem-vindo. Eu não sei o pessoal aqui, ó. Depois que você acostuma a comer arroz japonês, dificilmente você vai querer comer arroz agulhinha. Eu tenho essa dificuldade. Verdade. E olha que eu não sou descendente japonês. Às vezes, quando a gente vai pro Brasil, a gente costuma levar aí uns cinco quilos, pelo menos, de arroz japonês. A gente leva porque... Pra ir comendo arroz japonês. E depois, conforme ele vai acabando, a gente começa a mesclar, cozinhar junto, né? Arroz japonês com agulhinha pra ir rendendo. No Brasil também tem agora, né, Marcelo? É, por exemplo, o arroz agulhinha. Eu não consigo comer só o arroz. Já o arroz japonês, eu... Havendo uma necessidade aí, com fome, não tem outra mistura aí, só arroz japonês já é o suficiente. Aqui, gente, então esse daqui é o café da manhã. Olha aí, rapaz, já virou janto. Isso daqui é café da manhã, mas virou janto já. Esse daqui é o café da manhã, né, aqui no Japão. Logicamente, né, que... Olha aí, tá bem caprichado. E o que que pode fazer mais aqui também? Tá? Olha aí. A Sandra Paron, vocês já fizeram um kimuchi? Eu acho que é kimuchi que ela quis escrever aqui. Já? Não, você não fez aqui ainda não, né? Não fez, não. E uma fruta? E uma fruta. Ikan, que é da nossa terra aqui, nossa terra aqui, nossa cidade aqui. É, exatamente. Essa daqui é a... É a Natsumi, tá? Que é a mexerica do verão, que é uma delícia, gente. E é aqui de Gamagora e da nossa cidade. Aqui é a cidade da mexerica onde a gente mora. É, a Higashi, a mamãe, tá perguntando o que tá fazendo de gostoso hoje. É isso aí, ó. Café da manhã, estilo japonês. Asagohan. Silvio. Hoje é a Asagohan. E aqui, gente, em cima você coloca o fricacho. Eu vou colocar o de chissou porque eu gosto de chissou demais. Então aqui você coloca assim, ó. Isso aí é tipo dar um tempero no arroz, né? Porque o arroz vai sem tempero, né? O arroz japonês ele é cozinhado sem tempero. Exatamente. Então, gente, ó. Em 30 minutos nós fizemos aqui o nosso... Em 30 minutos explicando, que é mais difícil. Se você for fazer, você faz rapidão, hein? É. E aqui, ó. Terminei de usar a minha chapa. Vou pegar esse papel manteiga aqui. Bonitinho. E lixo. Exatamente. E a minha chapa está limpa. É, ó. Limpinha. Limpinha, tá vendo? Não vou passar não que tá quente. Tá limpinha, ó. Tá limpinha, tudo organizado. E é isso aí. Então aqui está o nosso café da manhã. É isso, velho. Chegamos a quase... Eu vi batendo 240 aí. Já vou tirar aqui a minha máscara. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha agora. Nesse exato momento. Se você também não conhece ainda o meu canal, Mulheres... É, Mulheres... Se você ainda não conhece o meu canal, Cozinha Inteligente, sobra mais dinheiro pra gente no YouTube. Corre lá e já curte, que a gente...